Música Canal Vida Sertão Brasil Música O canal Vida está sangrando Não, estou sangrando com muita água Música Olha o Bela, ainda tem um bocado d'água ainda Está encostando lá naquele Naquele coisa ali do Da, da Do pilar do meio Estava lá, faltava um metro ali Aquela víncula lá, estava lá em cima Agora já 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 baixou aí um metro Ainda é muita água ainda Muita água Está tremendo aqui Que está dentro do carro Música 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 O que é isso que é? É água, pessoal! Olha aí! Olha aí! Enchente aqui no Riacho dos Firminos! Olha o Riacho lá! Enchente aqui! Está de barreira a barreira! O negócio não é doido não! A água está aqui! O beco aqui! Onde é que a água está aqui do Riacho? Enchente grande! A barraia vai sangrar é alta! Olha aí! 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 Olá! Olá pessoal! Hoje dia 2 de Maio de 2023! Chuva na localidade de Gizimeiro, Guriú, Cambocinho e Teará! Chuva caindo, agora são precisamente 1h15 da tarde 1h15, a chuva começou a cair Litoral Norte, localidade do município de Camossim, Ceará Chuva É muita chuva pessoal, agora já é 1h20 da tarde 1h20 da tarde, chuvinha boa, chuva boa mesmo Já vem mais, já vem mais Tempo aí ó, fechado e é chuva Uma apresentação do canal Vida Sertão Brasil